Vamos ao Vlamir Blandalize, notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja, com Vlamir Blandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Blandalize, muito boa tarde. Boa tarde, João Batista, boa tarde a todos. Segura a galinha aí, João. Essa galinha, hein? Voo curto, hein? Ô, Blandalize, primeiramente vamos registrar, né? Hoje você está numa condição muito boa aí em Paragominas, sul do Pará. Você estava ontem em Belém, desceu para Paragominas, e aí você está me contando. Cara, estou numa situação boa aqui, tem o ar-condicionado, tem internet, estou na plenitude da informação aí para poder passar os dados para nós, né, Vlamir? Exatamente, João. Estamos aqui no norte do Brasil, numa região considerada uma região nova, próspera, alto potencial de crescer, e o mundo vai precisar desse pessoal produtor aqui da região nesses próximos anos, João. Vai precisar muita comida e provavelmente vai sair daqui grande parte dela. Tá, você estava em um evento da cooperativa local aí, qual é a Copernorte, é isso? É, a Copernorte faz o show agro dela aqui, e realmente me impressionou, João, muito bonito o local, a estrutura, muito bem feito o pessoal, caprichado, muito organizado, muito bonito, João. O pessoal aqui quer mostrar, porque o ano que vem tem a Cop, não sei qual delas aí, né, João, que vai ser em Belém, né, e o pessoal do meio ambiente, ele mete cacete na turma do agro, né, e certamente vai meter o pau em todo mundo aqui no norte do Brasil, porque eles querem que o norte do Brasil seja só mato e não tenha produção, que o pessoal fique passando fome aqui e suma a população que são milhões de habitantes, né. Se pegar aqui só a região de Belém e de Santarém, só essas duas regiões aí, dão quase 4 milhões de habitantes, João, só, né, falando em duas cidades, veja, o país é muito grande, né. É, só na região da Amazônia Legal, a gente estima 30 milhões de pessoas, e os nossos compradores europeus querem impor a vontade deles e querem que esse povo, 30 milhões, vive de catar coquinho. Não vai dar certo, claro que não vai. Mais ou menos por aí, né, catar os coquinhos aí para fazer mágica. A questão é o seguinte, João, o potencial é gigantesco, a situação é muito privilegiada climaticamente, as áreas aqui já são exploradas na parte de pecuária e de madeira há quase um século, em alguns lugares o pessoal já aponta que tem mais de um século de uso das áreas, e eles estão numa condição de produzir e de criar empregos, de gerar renda para exportar, alimentar. O arroz que é produzido aqui na região chega aí para o consumidor do norte, do restante do norte, de Belém, mais barato que o arroz do Rio Grande do Sul. Então, por que não produzir aqui, né, João? Tá. Nós vamos contar muito, vamos mostrar o que está acontecendo aí na edição de amanhã. Amanhã é feriado em grande parte do Brasil, nós vamos também guardar o feriado, mas vamos ter uma edição especial e o Vlamir vai não só analisar o andamento do mercado, como também mostrar a produção aí no sul do Pará, em Paragominas. Daqui a pouco você entra em uma palestra e o que você vai dizer, você em síntese vai resumir para nós aqui, nesse instante, que o mercado está recuando por causa do plantio rápido dos americanos, ou seja, aquele entusiasmo dos preços chegando a R$ 12,50, nada mais era do que um voo de galinha, conforme você previu, né? É, João, o mercado ele está olhando, né, o plantio americano acelerando, né, então já está com o plantio pouco acima da média histórica, o clima americano para agora para o mês de junho é um clima favorável e aquele apoio que o trigo deu na semana passada para a soja, João, ele aparentemente perdeu força, né, porque o trigo também não vai ficar subindo eternamente, porque os compradores de trigo no mundo também não têm dinheiro para pagar valores fora da realidade, aí do próprio trigo, né, que é um alimento normalmente barato no mundo. Então, o fator agora pesa é clima americano, é o restante do plantio e a safra americana, e esse fator é um fator negativo aí para os próximos dias, João, o mercado já de Chicago já está mostrando isso aí, que ele pode liquidar ainda mais, é bem possível que nós percamos aí os R$ 12,00, que nós íamos segurando bem tranquilo, fortes aí na semana passada, essa semana, e agora já estamos nos distanciando do R$ 12,50, né, que trabalhou no melhor momento da semana, né, ele já está bem distante desses R$ 12,50, né. Vamos ver os números já já, mas só para complementar. Tudo isso, claro, porque o plantio americano está indo muito bem, então sem sobressaltos a gente entra numa normalidade de preços, é isso que nós estamos vendo na tela, é isso? Exatamente, João, e tem outro ponto importante que a gente não pode deixar de comentar, que de um lado tem os países produtores, né, quem oferta o produto, que é Brasil, Argentina, Paraguai, Estados Unidos, e do outro lado tem quem compra, né, e quem compra é mais concentrado ainda do que quem vende, né, quem vende tem quatro aí que vendem dos produtores, e o maior comprador efetivo do mundo é a China, né, e a China também, ela quer controlar a inflação interna, ela não quer que o preço da carne de suíno suba, eles também querem controlar o custo de ração lá, então, como os prêmios melhoraram no Brasil, nós saímos de prêmios negativos e fomos para prêmios positivos, agora, nesse meio de ano, eles também começam a limitar valores, aí que poderia negociar, por isso que eles acabam trazendo uma pressão lá em Chicago também, de não deixar muito subir, como a Sábia americana vai bem, por que que o chinês precisa se apavorar, né, João? Isso pesa, então tem que levar em consideração os dois lados da mesa, de um lado a oferta aparentemente vai saindo normal ali nos Estados Unidos, do outro lado a demanda, já tem bastante estoque lá na China, e eles sabem que não precisa se apavorar, por isso que o mercado, em princípio, nesse momento, ele é um mercado levemente negativo, né, não vai cair as cotações, espencar, mas ele tem um fôlego de viés de baixa nesse momento, aquele voozinho de galinha, que chegamos a 12,5, e agora a galinha está querendo sentar aí nos 12, João. É, encontrou esse puleiro aí. Muito bem, vamos ver os negócios de hoje, depois a gente conclui o mercado da soja. O pessoal aproveitou ou perdeu os 2 reais que você tinha previsto ontem? Olha, João, ontem teve alguns negócios, vamos dizer assim, ontem o volume de negócios foi menor do que a normal, mas teve negócios, não foram muitos, mas teve negócios. Hoje pela manhã teve negócio, o pessoal aproveitando ainda as oportunidades que são abertas, principalmente ainda hoje com o dólar melhorado, ele deu uma condição favorável, mas o mercado já de balcão, a nível de Brasil, ele já começou a espelhar essa queda de Chicago. Em relação a ontem, hoje a maioria dos balcões estão entre 1 e 2 reais menor que ontem. O balcão, nesse momento, já é o balcão mais fraco em duas semanas, João, ele está sinalizando fraqueza, ele está sinalizando fraqueza, porque o produtor ainda precisa fazer caixa, e nós vimos aí que o balcão caiu. Só para dar uma ideia, vamos começar ali para o balcão da região das Missões, no Rio Grande do Sul, João. As Missões, ontem pagou 120, hoje é 118,50. Caiu 1,50 ali. Lá perto do Porto do Rio Grande, ontem chegou a pagar 124, hoje o pessoal fala em 122, 122,50. Talvez à tarde ele possa pagar uns 50 centavos a mais, atrelado a esse dólar que está forte nessa quarta-feira. Mas olha o balcão do restante do Sul e Sudeste, 116 contra 118, que eram ontem as bases menores, e vai a 126 ali em Ponta Grossa. Ontem, Ponta Grossa pagava 128, então houve queda de R$ 2,00. Quem precisa de caixa no curto prazo, quem vendeu ontem, pegou R$ 2,00 a mais. Talvez quem venda amanhã vai pegar mais uma queda de R$ 1,00 aí em frente do que está hoje. Então veja que o mercado está dentro de uma flutuação em queda. Muito bem, vamos então agora aos preços das cooperativas, os lotes das cooperativas. Aqui já está me comentando que o mercado também está em queda, justamente porque pela manhã pagou melhor. Já recuou aí, estão falando em R$ 3,00 de baixa, né? R$ 3,00 de baixa aqui, ao vivo e a cores. Aqui a gente faz da hora. E tem um gozador aqui, o Fred, que está comentando, não, é o meu filho, o Fred, aqui no nosso chat, dizendo assim, se não for a R$ 180,00, não vale a pena. Está certo, né? O pessoal também quer vender a R$ 180,00. Mas eu vou comentar o que saiu de negócio aqui, João. Agora há pouco saiu R$ 125,00 aqui para a safra nova. O pessoal já caiu para R$ 122,00. Veja a diferença. Quem fez a uma hora e meia, duas horas atrás, pegou R$ 125,00. Quem está entrando no mercado agora, depois do almoço, R$ 122,00. Para a soja da safra do ano que vem. Então... E a Carlinha Mendes, viu? E a Carlinha Mendes está informando aqui que o farelo está caindo mais de 1,6% lá em Chicago. É, esse é o fator China e Argentina, né, João? Ele não tem muito peso efetivo dos Estados Unidos. Mas a Argentina, até agora pela manhã, o pessoal já me comentou lá, né? Porque daqui duas semanas eu vou para a Argentina. Me convidaram para bater um papo lá. E eles estão apontando que eles vão normalizar embarques e bater récord de exportação de farelo esse ano. Vão aproveitar o mercado porque o governo argentino, ele precisa faturar com o agro para tirar a economia da Argentina do atoleiro. E eles vão bater o recorde histórico de exportação de farelo. E do outro lado, de manhã eu também estava vendo, o pessoal do suíno na China, eles estão reclamando que eles não conseguem ajustar o valor da carne. E daí eles precisam ajustar o valor do custo da ração para um pouco abaixo aí para ele equilibrar. Então existe uma pressão lá na China para tentar abaixar um pouquinho o custo da ração para suínos. e automaticamente o farelo fica mais barato e a indústria chinesa vai reclamar que a margem de esmagamento vai ficar mais prejudicada ou negativa. Então é basicamente a Argentina com a oferta maior e os chineses, que são os maiores compradores do mundo, andando aí tranquilos e colocando o pé no freio, né, João? É isso que está acontecendo hoje. Ou seja, uma guerra do farelo. Enquanto que tem a guerra do arroz, nós vamos falar já já, lá tem a guerra do farelo entre China e a Argentina. Mas vamos aos números dos lotes hoje nas cooperativas, Branda. Olha, João, o melhor momento do dia continua sendo o Rio Grande do Sul, né? Ali em Cruzalta, hoje ali, conseguia de manhã 133. Agora de tarde já me falaram 131. Veja que está caindo a pressão do comprador. O passo fundo de manhã pagava 134, agora já estamos falando 132. O Porto de Rio Grande, João, ele começou aí agora com esse Chicago em queda, 138 aí no junho, 139 no julho e 140 no agosto. Ele pagou melhor, de manhã ele pagava pelo menos um real a mais. Olha Paranaguá, Paranaguá também já dando fraqueza, João. De manhã ele dava 140 no junho, 141, aliás, 140 no julho, 142 no agosto, 144 no outubro. Agora já está falando em 137 no junho cheio e 140 no julho com agosto. Paranaguá está dando uma baqueada aí de 3 reais aí, João, agora perante. Porque o mercado de prêmio que vem ajudando, ele perdeu fôlego também. Ele não está conseguindo equilibrar e mesmo com essa alta do dólar aí o pessoal já está se protegendo. Porque o exportador e o importador acreditam que o mercado de Chicago tem mais fôlego para entregar um pouco mais, João. Então é essa onda que está caminhando aí. Então vamos ver, vamos refletir esse mercado de prêmios aí para concluir. Olha, mercado de prêmios hoje, o mercado de prêmios agora há pouco estava com... O vendedor no junho era 30 positivo, o comprador era 15, ele estava ontem comprador pagando 20. Ele já caiu 5 no prêmio também. O julho 38 do vendedor, 25 do comprador, ontem o comprador chegou a pagar 30 no julho. O agosto 53 do vendedor, 37 do comprador, ontem o comprador pagava 40 no agosto, positivo tudo. E safra nova, safra nova fevereiro, menos 20 com menos 35. O comprador na safra nova até deu uma melhoradinha, ontem ele falava em 40 negativos no fevereiro. Ele está querendo soja. O março, menos 25 com menos 53, ontem era 55 do comprador, negativos. Abril, 35 com 58, ontem o comprador era 60. E o maio, 30 negativos com 55, ontem era 60 do comprador. Ou seja, o futuro, o comprador deu uma melhoradinha, mas o vendedor ainda continua com os mesmos números. Então, leve melhora do prêmio futuro e leve queda no prêmio presente, aí até outubro. Tá, mas leve queda, leve não, né? Queda nos mercados de lote com base em Paranaguá, menos 3 reais, é isso? É, exatamente. Isso vai repetir no balcão aí do Paraná também amanhã, né? É provável que amanhã ele caia um pouco também. Bom, quem avisa, amigo, é, nós estamos ao vivo, nós temos essa imensa audiência, porque o pessoal sabe que o mercado roda agora e nós estamos em cima da informação, estamos alertando, né? Quantas vezes nós já fizemos isso, né? A gente já está acostumado também com a desconfiança de alguns produtores, achando, não, vai subir sempre, não é bem assim, oferta e demanda, né? Estamos, enfim, tentando passar a ideia de que o mercado é dinâmico. Quer concluir que eu vou para o milho, mas antes tem um comentário do arroz. Quer concluir, Brando? Olha, João, só um alerta aí que com relação à sala americana, por enquanto não tem nada de riscos efetivos nas previsões climáticas para as próximas quatro a seis semanas. Plantio andando normal, ou seja, o produtor não pode apostar na tragédia americana, né? Então, se tiver algum problema, ela vai acontecer lá no meio de julho e ainda está longe, né? E, por enquanto, nada está previsto, né? Então, é isso que a gente deixa de alerta. É, então, dois alertas, né? Quando nos acompanha, ouça o Brando Alísio, o mais experiente dos analistas de grãos e ouça também o Maurício Bellinello, que ensina você a travar quando o preço está bom, né? Você trava no papel e deixa a soja livre para você negociar quando quiser. Olha que negócio bom. Isso chama-se opções, você fazer do Mapute. Vamos aprender daqui a pouco, Bellinello, vem aí.